E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje estou aqui pessoal, novamente no DayZ do SEMP. E hoje pessoal, vou mostrar para vocês um sistema muito legal, que eu acabei encontrando, porque um inscrito me contou, então queria agradecer a esse inscrito, mas desculpa aí por não lembrar o nome da pessoa, é que tentando comentar o pessoal que de vez em quando eu esqueço do nome das pessoas quando eu leio, então peço perdão para esse inscrito, mas todos os créditos vão a ele, beleza? Ele sabe quem ele é. Então, muito obrigado a você, cara. Vamos lá embaixo então mostrar para o pessoal o sistema. Antes, vamos tomar um cuidado básico, né, porque a gente está em um dos locais mais perigosos do jogo aqui. Além da gente poder ver tudo dessa cidade que rola muito PVP, a gente também pode ser visto por todo mundo lá embaixo, né, então toma bastante cuidado. Aqui tem muita gente mesmo, pessoal, tem que tomar muito cuidado. Vamos descer lá embaixo. Para me mostrar para vocês o que vocês vão achar muito foda. Aqui como vocês podem ver, pessoal, tem uma entrada para uma mina, beleza? Então eu vou entrar aqui na mina agora. E o que que é essa mina, pessoal? Ela foi feita embaixo, beleza? Daquela montanha que eu estava indo agora, a montanha da The Big Year. E olha só que fera, pessoal, a gente pode andar por aqui. Só que tem que tomar cuidado porque sempre tem alguém escondidinho por aqui. E que usa esses interiores aqui para poder se locomover mais rápido e mais fácil. Sem tomar muito tiro, né? Por baixo da montanha. Então tome bastante cuidado ao entrar por aqui. Assim como tem aquela saída ali, aquela entrada, tem várias outras, então tem que ter muito cuidado mesmo. Ó, meu carinha já cansou de correr aqui, então eu sou um alvo fácil agora. Lá na frente tem outra saída, né, porque eu estou aqui dentro do negócio, mas também tem outra entrada. Eu vou mostrar para vocês onde é que ela dá. Se eu não me engano, essa daqui é a única que não funciona, porque tem tipo uma armadilha aqui. Ó, vocês ouviram que mudou, né, o barulho do negócio ali. Ó, eu já tentei sair por aqui, mas não funciona, não sei por quê. Não sei se é um bug, ou se é comigo que acontece isso. Então, tentem vocês aí. Vou aproveitar que meu carinha está cansado e vou comer alguma coisa e tomar aqui, já que ele está morrendo de fome e de sede. Vamos comer um taco, que é tipo um pastel e tomar aqui um leite. Boa. Sem malícia, né. Sem malícia, porque eu acabei de tomar leite ali e comer um taco, então não sejam maliciosas. Vocês podem ver, tem um baita de um buracão aqui. Penso eu que quando cai ali, a pessoa morre. Isso daqui, ó, não é uma continuação, pessoal. É um... É tipo de um metal, então pode ser que seja removível. Então tem que tomar muito cuidado na hora de passar por ali. Porque pode acabar abrindo, né, e vocês caindo lá pra baixo. Ah lá, ó. Tem uma outra saída. Vamos pra lá, então. Meu ping está muito alto. Matei dois carinhas aqui, mas está muito difícil fazer PVP com o pessoal. Porque eu estou muito lagado. Espero então que não encontre ninguém muito bem armado, senão... Vai dar merda ainda. Vamos sair. Ó. Está dando lag até para sair de dentro do interior e para carregar os objetos, como vocês podem estar vendo, ó. Olha que foda. Agora só que carregou. E olha onde é que eu saí. Saí embaixo do... Daquele tunelzinho, beleza. Que tem como entrar. Vou dar uma corridinha assim, normal. Para o meu cliente não se cansar tanto. Eu vou sair daqui, mas tem outra saída também, pessoal. Que fica logo ali em cima, ali atrás. Então, como vocês podem ver, tem vários jeitos de entrar e sair, né. Por essa montanha. E é um jeito bem... Bem bom de se fazer. Eita, olha só que lag, véi. Onde é que está essa pessoa? Para eu morrer aqui ainda. Ih, largou tudo. Acho que foi quicado para o ping muito alto. Olha só, travou o reloginho, velho. Que loucura, velho. Então tá, olha só que outra pessoa também que está bugada. Eu vou relogar aqui, pessoal. Que ping, filho da puta. Já volto até mais e fui. Voltei aqui então, pessoal. Está muito difícil de jogar. Não sei por que a minha internet aqui está muito ruim. Não sei se é o VPS do servidor. Ou se é a minha internet mesmo que está uma bosta. Sei que está muito difícil de jogar. Do nada, para de carregar o objeto. As pessoas param de correr. Que nem vocês puderam ver ali, né. Está bem difícil. Vou tentar jogar aqui mais um pouquinho, né. Para não deixar o vídeo muito curto. Tentar achar uma açãozinha aqui. E tentar matar também. Porque assim está muito difícil, está louco. Muito lag mesmo. Não sei por que. Deve ser o VPS, cara. Não deve estar aguentando esse número de pessoas jogando aqui. Deixa eu ver. Tem 62 jogando. Mas não dá para entender, velho. Por que está acontecendo isso? Vamos ver se a gente acha alguém por aqui perdido. Eu que estou perdido aqui, né. Está louco. Não sei se tem gente aqui ou não. Porque quando eu vim aqui estava com o relógio travado. Foda, cara. Eita. O que foi isso, velho? Olha só. Eu entrei na antena, cara. Nossa. Que foda. Olha só. Tem como matar os caras daqui também. Ah, por isso de vez em quando eu tomo um tiro do além, velho. Olha só. Tem como subir nessa anteninha aqui, velho. Não sabia dessa. Bah. Que foda. Vamos ver se a gente acha alguém por aqui. Olha só, cara. Na cagada eu entrei nessa antena aqui. Lá embaixo tem um, ó. Olha lá. É assim que se campera, então. Outra mouse, filha da puta. Entra dentro do carro aí. E aí, que sorte. O carro estava funcionando já. Tomar no cu. Esse meu mouse está bom também, por isso que eu consegui atirar nele com uma precisão muito boa. Matei. Nossa. Achei que não ia matar ele ainda. Eu tenho que comprar um mouse novo, cara. Sei lá. Esse mouse aqui está bem estranho também. Então daqui que os caras camperam, velho. Ah, por isso que de vez em quando eu não achava ninguém tomar um tiro do além. Pela antena aqui. Haha, que foda. Dá para ver tudo aqui. Olha lá. Os caras trocando. Trocando tiro. Matei mais um ali. E o outro... Matei aquele cara ali. Aquele cara ali matou aquele outro que estava caçando. Esse não tem mais ninguém. Acho que não. Ai, velho. Que foda. Esse local aqui, acho que ele é secreto, né? Todo mundo que sabe dele, não. Acho que só os mais viciadinhos estão ligados nesse lugar aqui. Tem que cuidar aqui para ninguém entrar junto comigo aqui. Senão me foda. Aquele caminhão bugado, pessoal. Não precisa de nada para eu dirigir ele. Não tem que botar roda, nem engine. Acho que ele foi um admin que criou ele. Porque... Não precisa de porra nenhuma para eu dirigir ele. Talvez não tem ninguém vindo aqui pelo mesmo local que eu vim antes. Não tem ninguém. Bah, velho. Não. Esse aqui foi um machado. Tá louco. Que foda. E tem até paraquedas para descer. Se caso... Aconteça alguma treta. Se alguém começa a metralhar aqui. Pega uma paraquedinha daqui, ó. E pula daqui. Então acho que é isso daí, pessoal. Deu para matar dois caras aqui como sniper, né? Bem escondidão. Bem camperzão. Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele joinha. Favoritarem o vídeo também. E se caso não forem inscritos no canal, se inscreverem no canal. Para receberem aí o feed dos vídeos assim que sair. Nesse vídeo então eu ensinei dois locais para vocês aí. Ocultos no jogo, né? Secretos. Esse daqui é o segundo local de muito mais bom uso. Né? Então é isso. Valeu. Falou. Vou pular aqui para que elas like a boss. Primeiro se for dar uma olhadinha que não tem ninguém olhando para cá. Só para acabar o vídeo com o estilo. Não tem ninguém, eu acho. Podemos pular de boa. Bora lá então. Que foda, pessoal. Até mais então, galera. Falou. Um abraço. E fui. E fui. E fui. E fui. E fui. E fui.